Música Que a graça bendita do nosso bom Senhor Jesus seja contigo Mais este dia Que começamos essa terça-feira Dia 8 de setembro Passando este final de semana Passando este feriado Nós estamos prontos para voltar Ativa os trabalhos A vida normal De novo Com certeza que muitos puderam Aproveitar novamente Um pouco dessa flexibilização Que foi dada Mas reiteramos isto Você faça isso com consciência Sabendo que isto ainda não acabou É necessário cuidados É necessário estar atento ainda Para as normas estabelecidas Por mais o ruim que seja Seguir isto Por mais que isto limite Muitas coisas nossas Mas eu creio que é necessário ainda É muito cuidado Nessas horas Mas vamos aqui para o que é importante Para nós aqui nesta manhã de terça-feira Que é a escritura Hoje baseado em Salmos Capítulo 94 Versículos 11 e 12 Muito bem Nesta escritura A Bíblia diz O Senhor conhece os pensamentos Do homem Ele sabe Ele conhece E a Bíblia diz Que são Vaidade Bem-aventurado é o homem A quem tu castigas Ó Senhor E a quem ensinas A tua lei Bem-aventurado é o homem A quem tu castigas Ó Senhor E a quem ensinas A tua lei E para completarmos O nosso devocional Lembrando que sempre fazemos Duas leituras A primeira leitura bíblica Trazendo um contexto Nos mostrando Uma direção do devocional E em seguida também Uma citação da mensagem Lembrando que este devocional Que fazemos aqui com você Faz parte do livro O altar da família Foi elaborado Montado Por um pastor ali Do Canadá Ele reuniu então Aqui O pastor Timote Dott E ele reuniu Então aí Essas escrituras Colocou elas Em um livro E os irmãos Aqui da editora A mensagem Estão comercializando Então este livro Os sites deles Passam aqui no vídeo Você pode acompanhar Aí Ou também Na descrição Do vídeo Está aí O site Para que você possa Acessar Ver este E outros materiais Assim também Como o site Da igreja Tabernáculo Da fé De Goiânia Dos irmãos ali Dos crentes Da bíblia também Que disponibilizam Muitos materiais Também Que podem Que podem te ajudar Nesta sua jornada Em direção Ao céu Muito bem Para a nossa citação Então aqui hoje Da mensagem Nós vamos para a mensagem A fé De Abraão Pregado dia 18 De novembro De 1955 Ele aborda então Baseado na escritura De Salmos Um pouco sobre Como Deus Corrige De como Deus Às vezes Castiga seus filhos Afim de Trazê-los Novamente A linha Que ele tem Estabelecido Ou seja Ao princípio Que ele quer Ver os seus filhos Andando Você sabe O irmão Brana Diz isso Que o natural Ele tipifica O espiritual Ou seja Ele é um exemplo Muitas vezes Do que ocorre Também no espiritual Se você vê E tem visto Creio que na tua família Talvez possa existir isso Um pai Ou uma mãe Que cria seus filhos É como se eles fossem reis Dentro de casa Permitem que ele Faça o que ele quer Que ele Camino Do jeito dele Não impõe limites Não mostra Que há uma autoridade Dentro da casa Às vezes Você vê Filhos Que batem Nos pais Os pais acham Isso normal Eles Batem mesmo E empurram E mordem Outras crianças E eles consideram Isso normal Porque falta ali Um ensinamento Acerca daquilo Então Ah Mas é Uma criança E se deixa isso Assim Você vai ver Que é assim Também No lado espiritual Se você vai A uma igreja Que não leva Não traz a você Uma correção Pela palavra Você se torna Um cristão Frouxo Um cristão Que sempre dá Problemas Um cristão Que não ajuda E não aceita Que ninguém lhe diga nada Sempre está se ferindo Sempre está se sentindo Magoado É porque É porque não Foi mostrado Os limites Até onde Ele pode ir Mas vamos deixar Aqui o irmão Brana Dizer isso Para nós Ele diz assim Olha E quando Pequeno Isaac Chegou Foi o cumprimento Da profecia Da promessa De Deus Para com Abraão Então quando Ele tinha Cerca de Dezesseis Ou dezoito Anos Ele era Um belo Rapazinho E ali Estavam Abraão E Sara Desfrutando Das bênçãos Então Deus Deu um teste Para Abraão Você crê Que os filhos De Deus Têm testes E provas Você crê Nisto Ele disse Cada filho E a Bíblia diz isto Que venha Deus deve ser Primeiro provado Testado Castigado Ele disse Castigo Você já teve Algum castigo Disciplina De filho Em sua criação Te dando Um pouco De estimulação E ele brincou Usou um termo Aqui Protoplasmática Uma substância Primordial Do organismo Vivo Que é o Protoplasma E através Do evangelho Você já teve Um estímulo Assim através Do evangelho Em outras palavras Ele disse Meu pai Era muito bom Nisto Sim senhor Ele corrigia Seus filhos Ele cria Na regra De ouro Muitos de nós Fomos criados Sobre esta regra De ouro Não é um espancamento Não Isso é outra coisa Espancar um filho Bater com Vassoura Com cabo De energia Isso é desumano Isso é crime Na verdade Não se faz Uma coisa Como essa Mas ele estava Falando aqui Da coerção Pelo modelo Bíblico Não é com ira Não é no âmbito Da explosão Por vingança Não é desse tipo Mas dentro De um objetivo De corrigir De trazer A um centro De restabelecer Princípios De entender Que há uma autoridade Dentro da casa E que aquela criança Desde pequeno Tem que entender Que ali está Uma autoridade Que quando aquele pai Fala Quando aquela mãe Fala Não pode ser Isso tratado De qualquer maneira Olha Nós vivemos Num tempo Em que se acordava De manhã Ia até os pais E dizia Bensa pai Bensa mãe São princípios Muitos crescemos Assim né Quem está vendo Por vídeo Vai lembrar Dava as mãozinhas Bensa Aquilo era um respeito Aquilo a criança Estava aprendendo Há uma autoridade Dentro de casa Ele o pai Chamava por ele Ele dizia Senhor Senhora Que foi mãe Senhora Diga Havia um respeito Mas hoje não Hoje queremos criar Nossos filhos Como reizinhos Sabe Não há um respeito Da parte deles E eles não são culpados O problema disso Nós estudamos isso Na mensagem Considerando Os nossos caminhos O problema Não é os filhos O problema Está na delinquência Dos pais Os pais Deixaram de ser pais Deixaram de fazer Aquilo que deveriam fazer Então Hoje ainda Acham isso bonito Mas um amanhã próximo Em um futuro próximo Se essas ações Não forem mudadas Eles sentirão Que erraram Eles vão colher Os frutos Desse tipo de educação Que o mundo inteiro Isso não é conversa Apenas de cristãos Não De pastores Isso é baseado Não, não Isso é a ciência Tem que haver Um limite Se você não impor Esses limites Agora Você sofrerá Depois Mas vamos ao nosso assunto Ele cria Eu tenho dito isso Eu tenho dito isso A auxiliar Cada cristão É que muitas pessoas Têm feito Por que que os justos Sofrem Eu desejaria Que tivéssemos Uma noite Para pregar A respeito Disto De como Faz isto Para De como Deus faz isto Para a sua Própria Glória Daí então Se volta E cura A enfermidade E a partir Dali Começa Um testemunho Deus tem tudo Sob o teu controle Ele diz Amém Deus é maravilhoso Agora Deus o chamou E disse Abraão Por pai De muitas nações Te tem imposto Tiveste um menino E esperastes 25 anos Por ele Ele cresceu E agora É um rapaz Então agora Quero que o tomes E o mates E o coloquem No altar De sacrifício E sacrifique-o Estava fazendo o que? Fazendo dupla A confiança Fortalecendo Duas vezes Mais O juramento Oh irmão Como é bom Você saber Que Deus cumpre O que ele promete Ele estava fazendo Dupla A confiança Fortalecendo Duas vezes Mais O juramento Fortalecendo Duas vezes Mais A fé De Abraão Abraão questionou A Deus Não senhor Deus já tinha Dito Ele estava Seguro nisto Deus Já tinha Dito Que ele seria Pai De muitas Nações E ele Creu Em Deus Que você Creia Que Deus Tem um modelo Correto Para se criar O filho Deus tem um modelo Correto Para se criar A família E se você Ficar Sob o modelo De Deus Deus cuidará De todas As coisas Vamos orar Nosso eterno Deus E nosso Amado Pai Celestial Se estamos Errados Ó Deus Em alguma Coisa Nos corrija Senhor Nos traga Ao centro Do caminho Não queremos Andar errado Queremos ter Nossos olhos Abertos Para Senhor Ver o caminho Ver a tua Palavra E andar Sobre a luz Da tua Palavra Cure Senhores Que precisam Ser curados Liberta Senhores Que precisam Ser libertados Também E que essa Enfermidade Que ainda Está presente No mundo Possa manter-se Cada dia Mais distante Desses ouvintes Cada dia Mais distante Dessas famílias E que o Senhor Cuide de cada um Aqui em nossa cidade Até onde Estes áudios E vídeos Estão chegando E que isso Seja dissipado Do mundo Senhor E que as pessoas Entendam Ó Deus O quanto Tu és Maravilhoso O quanto O Senhor Tem perdoado O quanto O Senhor Está pronto Para recebê-los Ó Deus Que eles percebam Que este chacoalhão Que o mundo Sofreu Que isso É um alerta De que a hora Da sua vinda Se aproxima E que nós Precisamos Estar prontos Deus Guarde Teus filhos Nós pedimos Em nome De Jesus Que tenhamos Uma terça-feira Abençoada Por Ti É o meu desejo A minha oração Amém Senhor Amém Amém